Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e a nossa história de hoje é sobre os bugs da Emmys. Se inscreva no canal, acompanhe também no Instagram e no Facebook. Se gostou do vídeo, deixe o seu joinha e o seu comentário. Roda a vinheta. Para o melhor entendimento da história da Emmys, é importante salientarmos alguns fatos do nosso mercado automotivo da época e a influência do mercado norte-americano. No início dos anos 60, nos Estados Unidos, a cultura de praia e surf dominava a juventude e o cenário local. Nesse período surgiram os bugs em diferentes versões, tendo como precursor o Mayer's Monks, criado na Califórnia por Bruce Mayers, uma versão esportiva de um jipe com carroceria plástica montada sobre um chassi, na grande maioria deles, da marca Volkswagen. Com linhas originais e diferentes, o bug logo se tornou um sucesso. De olho no destaque do modelo de bug americano, surgiram no Brasil, no final dos anos 60, os modelos Tropi, desenhado por Anísio Campos, que depois virou Cadron, e logo depois o Glass Pack, explorando esse então novo filão de mercado da época. Em 1980, no Rio de Janeiro, o empresário Eduardo Miranda dos Santos fundou a Emes Indústria e Comércio de Veículos Limitada e desenvolveu seu projeto de bug. O bug Emes tinha carroceria em fibra de vidro, com desenho largo e baixo, o que dava uma aparência mais moderna do que a de outros bugs e era possível colocar rodas mais largas, sem sair dos paralamas. Ele tinha dois faróis redondos, posicionados sob as asas dos paralamas, lugares para apenas o motorista e o passageiro. O estepe foi colocado atrás dos bancos e coberto com uma tampa colchoada e tinha duplo Santo Antônio cromado. Nesse primeiro modelo, a bateria ficava na lateral direita. Seu para-brisa era bem inclinado e baixo, não tinha capô e nem banco traseiro e os bancos dianteiros eram praticamente colados no assoalho. Paulo Renha, criador do Triciclo Renha e do Formigão, projetou o chassi diferente dos outros modelos existentes, porém mantendo o estilo do chassi do Fusca. O nome Emes, acróstico do nome do criador, tinha logo original, sendo o Pingo do I o logo da Renha. Internamente, o painel de instrumentos do Emes era simplificado, com uma pequena curva que facilitava a leitura dos relógios, pois ficavam voltados para o condutor. Alguns modelos tinham um porta-luvas na frente do passageiro, porém, o projeto original não previa esse item, que poderia ser adaptado a pedido do cliente. O Buggy Emes tinha chassi fabricado a partir de duas vigas de ferro em U, soldadas em forma a fazer um retângulo que servia de túnel central. Vinha com uma suspensão traseira sem as barras de torção do Fusca e utilizava molas helicoidais. O Emes foi o primeiro Buggy a ter carroceria em uma única peça, incluindo o assoalho, separada do chassi, que a fábrica usava como sendo monobloco em suas propagandas. A Emes colocava duas possibilidades ao comprador, ou um veículo carro totalmente montado por eles, com o chassi próprio, ou montava a partir de um carro doador do próprio cliente. Nesse caso, o chassi era encurtado e mantido com sua numeração e ano de fabricação. Estes modelos têm as duas plaquetas de identificação, da Volkswagen e da Emes. Os que foram montados com chassi Emes tinham apenas uma plaqueta. Na dianteira, o Buggy vinha com dois faróis encaixados nos paralamas e vinha com um para-choque tubular duplo. Sua traseira era simples, sem exposição do motor, que ficava atrás de uma proteção que o cobria quase integralmente e tinha um pequeno capô para acesso no caso de manutenção. Vinha com lanternas de Volkswagen Kombi e para-choque que lembrava uma gaiola, completando o visual da traseira. Em 1981, a Emes lançou o seu segundo modelo, o Fluscap, transformação do Volkswagen em sedã em uma pequena picape, com opções de suspensão traseira reforçada por molas helicoidais, toudo e carrocerias especiais, projeto cedido pela Hortodesign. Ele derivava do Volkswagen sedã, cuja carroceria era cortada na altura da coluna posterior da porta e substituída por uma caixa ou plataforma de plástico reforçado com fibra de vidro. Em 1982, foram colocados mais dois faróis dianteiros no Buggy Emes, dando mais esportividade ao modelo. Em 1983, o Emes ganhou porta-malas, novo chassi tubular em duplo Y e suspensão traseira regulável, com molas helicoidais e tensores em V. A abertura do capô era feita para trás, com as dobradiças próximas do parabrisa. Também foi disponibilizada a versão Family com quatro lugares, no qual o estepe foi transferido para a frente e teve seu entre-enxos alongado em 5 cm. Naquele ano, a Emes fabricou seu Buggy de número 800. No 13º Salão do Automóvel, em novembro de 1984, foi colocada na versão Family uma capota dura HT com portas com abertura tipo asa de gaivota, além de janelas laterais deslizantes e um grande para-brisa traseiro. Um interessante lançamento da Emes ocorreu em 1986, o Hort, um pequeno carro que veremos sua história em outro vídeo aqui no canal. Em 1987, os Buggy M começaram a ser montados em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pela Emesul Montadora e Comercial de Veículos Limitada, sua representante na região, e foi apresentado o carro infantil Emes Junior, um veículo voltado para crianças, equipado com o motor da marca branco, reproduzindo o modelo de maior sucesso da marca. Em 1988, a Emes encerrou as atividades. A fábrica do Rio de Janeiro foi fechada e os projetos, matrizes e direitos de fabricação foram adquiridos pela Emesul. Quase todos os modelos foram mantidos em linha, mas alguns melhoramentos foram introduzidos nos Buggy. Ainda que as linhas gerais da carroceria de fibra tenham sido mantidas, a dianteira foi modificada, passando a integrar na carroceria os quatro faróis, os dois principais, sob os paralamas, e os secundários, dos lados da placa, por trás do para-choque tubular. A Emes também chegou a montar 50 unidades do seu Buggy no Ceará, com alterações no capô, faróis embutidos, porta-luvas, console central, dentre outros itens, para ficar parecido com os Buggy cearenses. O para-brisa também foi aumentado na altura, e os bancos foram levantados. Em 1989, o Emes ganhou uma versão com portas estruturadas. Em 1991, foi feita uma revisão geral de estilo e equipamentos do Arte, relançado com o nome de Minor. Com uma drástica mudança no nosso mercado em relação ao interesse por Buggy, suas vendas passaram a se concentrar em cidades litorâneas, reduzindo sua participação de mercado. Em 2010, o Buggy Emes continuava sendo fabricado em Porto Alegre, com motor 1.4 Volkswagen, arrefecido à água, e suspensão do Volkswagen Kombi, mais alto, e com radiador na frente, que exigiu uma pequena alteração na sua dianteira. Logo depois, ainda sob encomenda, o Buggy Emes passou a ser produzido em Embituba, Santa Catarina, completo ou sob a forma de kit, pelo estaleiro BB Barcos. O carro vinha com um chassi próprio, formado por um túnel central em duplo U soldado, e berço do motor em entreliça tubular de seção circular, utilizando ainda a mecânica Volkswagen. A suspensão dianteira também era Volkswagen, com barras de torção, porém a traseira permanecia a mesma dos antigos Emes. O desenho da carroceria, com ou sem portas, se mantinha o mesmo do relançamento do carro pela Emesul, em 1989, com a diferença no sentido de abertura da tampa do porta-malas, que foi invertido. Sua produção foi encerrada posteriormente pela BB Barcos, colocando o Buggy Emes no rol da história da nossa indústria automotiva. Aqui finaliza a história do arte. Não esqueça de se inscrever no canal, no Instagram e no Facebook para acompanhar as novidades. Até o próximo vídeo.